Fala galera, aqui é o Marcio falando, vem trazendo aí mais um vídeo pra vocês, dessa vez aí, eu trazendo aí aquela caricatura que eu fiz do Eduardo Ferrari, aí do Vasco Connect, né, eu fiz essa caricatura ao vivo, a lápis, né, lá no meu Instagram, né, quem me acompanha lá no Instagram, lá, caricatura e desenho, conseguiu ver eu fazendo essa caricatura aí ao vivo, e mais uma vez no Instagram, eu também fiz essa caricatura aí, eu fiz a pintura digital, a parte finalizando a caricatura, né, tirei do papel, passei pro digital, e finalizei aí essa caricatura aí do Eduardo Ferrari, na parte de desenho digital, né, na pintura digital, esse aí tá bem legal, ficou bem legal a parte de pintura digital dele, também fiz ao vivo lá no meu Instagram, quem me acompanha lá, pode ver esse processo de pintura ao vivo, não pegaram a primeira parte aí, porque eu dei mole, não gravei a primeira parte da Line Art, mas que eu fiz tudo no Adobe Photoshop, e nessa primeira parte da Line Art, o interessante que eu fiz até com a Pentu, né, simulando aí a caneta, muito bacana, ficou muito legal a explicação, mas, se vocês quiserem, dá um clique aí no botãozinho abaixo, pra que vocês possam ver como é que ficou essa arte aí. Galera, muito obrigado a todos por assistir até aqui, um forte abraço e valeu!